Estamos num dos territórios mais bonitos do nosso país, mas também dos mais frios e dos mais quentes que eu conheço. A Enate nasceu para apresentar soluções, tanto aos clientes industriais, empresariais, mas também individuais. Que soluções é que a Enate tem? A Enate nasceu para apresentar, fornecer e implementar soluções com base em eficiência energética, energias renováveis. Temos soluções para apresentar a clientes domésticos, industriais, baseados na energia renovável, bombas de calor, painéis fotovoltaicos, ou seja, produção de energia em autoconsumo ou venda, com ou sem armazenamento, bombas de calor com base em água ou frigorigeno ou ar-condicionado. Numa altura em que tanto se fala em energias renováveis, em combustíveis fósseis, é necessário mudar a mentalidade das pessoas. Nós estamos, nós portugueses, estamos sensíveis a esta necessidade? Eu penso que neste momento há uma consciencialização mais generalizada. Temos feito um caminho, de forma, diria até progressiva, mas há necessidade de forçar um pouco mais isso. Portanto, eu penso que com os programas existentes, atuais, ao abrigo do PRR e do PT 2030, assim como outros que podem existir paralelamente, com a sociedade civil, e entrando todos os dias a notícia que há necessidade de melhorar, de otimizar, de eficiência energética, das energias renováveis serem implementadas, cada vez menos depender dos combustíveis fósseis, diria que já é mais fácil para o contribuinte tomar uma decisão por este tipo de tecnologia. Instalada entre Coimbra e Vila Real, quais são as dificuldades com que a ANAT se sente no terreno? A ANAT Viseu, embora possa abranger todo o território, mas essencialmente nessa região, diria que as dificuldades maiores que nós implementamos, atualmente, ainda é a do investimento do próprio cliente, da reticência de que o que está a pagar a mais pelo equipamento, ou para ter uma melhor eficiência energética na habitação, ou um melhor desempenho energético na indústria, ainda é um pouco reticente na cabeça, no pensamento de alguns contribuintes, de alguns cidadãos. A ANAT recebeu este ano um ganardão muito importante. Certo, tem vindo a receber vários, mas este ano foi eleita também PML líder, que nos dá algum alento, algum reconhecimento do trabalho que tem sido realizado, nos dá força para continuar, chegar ao PML excelência e, de certa forma, manter a nossa consistência, que nos tem caracterizado ao longo dos anos, ou seja, desde 2004, a ANAT Viseu desde 2010, e tem sido um fator importante de ser reconhecido, tanto a nível de PML como a nível do terreno. Sr. Giro, muito obrigada. Estivemos à conversa com o engenheiro Orlando Portinha, fundador da ANAT Viseu.